DJ Loucar Beat Não fale por aí que eu brinquei com o seu sentimento Se o que eu falei na cama o seu coração ouviu Eu só lamento Amor Sei fazer mas eu não tenho Não foi minha intenção te apaixonar A cama acelera o batimento Mas o coração não sai do lugar DJ Loucar Beat Eu beijo gostoso, eu faço com gosto Eu chamo todo mundo de amor Pois é, emociona quem quer Emociona Eu beijo gostoso, eu faço com gosto Eu chamo todo mundo de amor Pois é, emociona quem quer Emociona Eu beijo gostoso, eu faço com gosto Não é exclusivo, meu cafuné Emociona quem quer Emociona quem quer Eu beijo gostoso, eu faço com gosto 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 Eu beijo gostoso, eu faço com gosto